Eu queria tratar também Queria tratar também Que Nós que ingressamos na política Nós temos uma responsabilidade em volta Com a comunidade Com o povo, com os alunos Principalmente com a comunidade mais simples Mais humilde, mais carinho Eu acho que toda oportunidade que a gente deve ter Para melhorar As condições de vida A gente deve Se agarrar E fazer Eu lembro Que Uns 15 anos antes que eu entrar na política Eu presidi Junto com o Conselho de Ribeiro de Andrade Junto com o pessoal do sindicato da igreja De outras instituições E outras instituições Representativas Do município De uma comissão Da SEGA Comissão de Emergência E Numa das reuniões Eu disse Por que vocês A gente não consegue fazer Um algo concreto Para a gente deixar Aí O pessoal da comissão estadual Disse o seguinte Converse com o seu prefeito Se ele tem areia e pedra Eu dou cimento Vê se você consegue a mão de obra Com o governo federal E eu e o seu cício A gente foi lá na prefeitura Conversando com o doutor Roberto E o prefeito da época E a gente Conversou com ele Ele autorizou Liguei para o pessoal do Brasília Diz Você conseguiu O governo do estado Com a prefeitura Então a nossa parte Está em pé Quando a gente ia saindo Um secretário da época Disse Vocês sonham demais Vocês não conseguissem não E eu e o seu cício A gente saiu E disse Vamos em frente E nós conseguimos Uns 30 dias depois Chegou o telefonema Bar do Torres A rua do lugar Está chegando Uma carreira de cimento E a gente conseguiu Calçar duas ruas Do Ais do Sena E Rua da República Eu nem pensava Ser político Mas tive a oportunidade De fazer E naquelas reuniões Eu falava Da área do Abreste O quanto o pessoal Passava por dificuldade Por água E eles concederam Doze cisternas E seis postos artesianos São poucos São Mas eu acho que a gente Não deve perder a oportunidade Ninguém deve perder a oportunidade Com o vereador A gente aqui coloca os nossos projetos As nossas indicações Faz os nossos pedidos Ao poder executivo Mas Quando surge Na mão da gente A oportunidade De fazer alguma coisa A gente deve fazer E há alguns anos atrás Eu abdiquei Do meu salário E fiz O saneamento De uma rua Na Avenida São José Ajudei Contribuí Com a administração De Filipe Do prefeito Essa semana passada Eu Vi uma situação Também E olhei E disse Vai dar pra mim Fazer também E abdiquei Do meu salário Nesse mês E recebi a ajuda Das minhas irmãs E do meu pai E a gente fez Também o saneamento A que meu amor E ganhou o time Porque nós queremos Ver a nossa sociedade Melhor Queremos ajudar A prefeitura O poder executivo Estar junto De Filipe Dando as mãos Não apenas pedindo 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 Mas também Quando surgir Uma oportunidade A gente fazer Vamos fazer Vamos somar Já fiz poeiras Algumas poeiras Nem por isso Botei a boca No trombone Pra falar Mas chega um momento Que a gente tem que Expor Incentivar Mostrar Que Quando a gente Quer A gente pode Melhorar As condições De vida Da nossa gente Então deixo Então deixo Parabéns Cerrando as minhas palavras Deixo mais uma vez Os meus parabéns A família Do professor Gessé E tenho certeza Que nesse momento Ele está Muito feliz Recebendo Dessa homenagem E a todos os professores Muito obrigado 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 Obrigado.